Calma, tá limpinha, tá machada a nossa limpa. Sim! Certo, bom, isso deve ter sido uma coisa assustadora. Ela não gosta dessas coisas tão perto assim. Ela é um pouco claustrofóbica. É como cabeça de peixe? Isso mesmo, puxa a cor. É você, cabeça de peixe? Droga! Vamos, Michelle, o que sente? Eu sinto que eu tava enlouquecendo, sim, tava enlouquecendo. Tá preso na parte de cima. Sim, é nojento. Eu pensava, tira isso daqui. Quanto mais rápido, melhor. Eu estava tentando ir rápido. Vai ser uma luta isso. Aí, botando tudo pra fora. Tá certo? Minhoca? Pra botar, filho. Beleza. É. Queijo? Queijo, pamundongo? Queijo, certo. Ela bota tudo pra fora. O que combina com queijo? São bolachas. Mãe nem se dá uma fruta pra mim, mãe. Queijo? Queijo. Queijo?